Com o zoom aqui dá pra ver ele se mexendo melhor E outra coisa, se você for fazer uma comparação Ele é mais ou menos do tamanho daquela árvore lá Entendeu? Ele é grande E outra coisa, até o jeito que ele se documentar não tá normal Não é, pode ter um cheiro muito grande, mas ele tá com comportamento diferente Cara, ele não dá aqui, velho Você consegue captar as vibrações, vem até nós Quando vem à noite Mano, o pior é que mexe esquisito demais Ele parece, sabe aquele lance índio? O que o movimento índio com arco e flecha é o comprimento dele Mas é interessante Olha, ele tá no meio do morro Olha ele aí, olha ele no meio do morro Ele vai ser muito camufladão, velho Cara, a gente tá um quilômetro e meio daqui, né? Olha só, ele tá descendo agora Cara, menos de um minuto Olha só Não, gente, vamos lá, mãe Não, não, olha lá Tá conseguindo ver ele ainda? Aham Direção a essa pedra aqui Tá no zoom máximo aqui Continua descendo Continua descendo Cara, não faz mais, mas não, porque desceu do topo Ele desceu muito rápido Olha a passada dele O tamanho E aí tem trilho? Não Putz, viu É um gigante Não, eu tô vendo aí É um gigante mesmo É um gigante mesmo É um gigante mesmo Ele vai pra algum lugar, velho Gente, olha o caminho do cara lá Olha a rata da pedra Olha a rata